Mas agora eu quero dar um poné de certo balano, ou então eu quero dar um playstation ou um videogame para quem quiser abrir a porta dos desesperados. Pode filmar, pode filmar agora, quem quer ver a porta, vai subir, vai subir quem quiser, vamos lá, vai subir, vai subir, vamos voltar sem criança, é a porta dos desesperados, é a porta dos desesperados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é a porta dos desesperados. Amém. As mulheres vêm pro mesmo. As meninas. Vai oferecer o quarto. E vamos lá. Está chegando mais uma. Vá lá pro meio. Feliza de novo. Fica a mulher. Vamos lá. Vamos lá, questão. Podem filmar à vontade. Vamos abrir diretamente o Tiago Céu de Minas. Na turnê de 2016. Quem quer abrir a porta do Tiago? Grita. Grita. Mergulha na rua. Mergulha na rua. Mergulha na rua. Sai na dança. Sai na dança do corpo. As meninas não. Sai na dança. Vira pra direita e grita. Pra direita burro. Vira pra esquerda e grita. Vira pra esquerda. Vira pra esquerda e grita. Mais alto grita. As pernas. Vira pra esquerda. Só tem maluco. Vai. Volta pra lá. Vamos ver que vai pra minha porta. Vamos ver. Calma. Vira Serginho vai lá. Vai Serginho vai lá pra frente. Vira pra esquerda e grita. Vira pra esquerda e grita. É mais um processo. Vira Serginho vai lá pra frente. Vira. Atra roma. Vira. Vira pra esquerda. Esquerinha vai lá. Esquerinha vai lá. Vira. A simple问题. O que é que eu fiz da minha vida, meu irmão? Cezinho Maré! Opa! É só isso! Tá bom! Cezinho Maré! Cezinho Maré! Cezinho Maré! Eu vou falar a pena pra você. Eu sou assim, é isso? Cezinho Maré! Cezinho Maré! Cezinho Maré! Só se fofo! Só se fofo! A des cruzes! A des cruzes! Ha! 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 Vem cá, próximo! Vem cá! Vem cá! Réveu! Caixinha barata! Rá! Yé-yé! Salte-sufu-sufu! Yé-yé! Dudu! Piu-piu-o! Rá! 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 35 anos de carreira, obrigado! Vamo lá! Caixinha barata! Ié-yé! Olha! Caraca de comer! Rá! Rá! Você sabe fazer essa rima lá? Ricardo Magno! Sabe? Faz Ié-yé! Ié-yé! Rá! 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 Denestri! Bruno錯ai! Luciano! Bipinho! Bipi-bando! Saraná! Saraná! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela! Ele! Ele! Porra, fica! You! Ele! Fica aqui! Ele! Vai por Deus! Ele! Vai junto! Vai junto! Tchau! Fica! Ele! Tchau! Ele! 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 Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! É ele! É ele! É ele! É ele! Vamos vender lá a minha porta, hein? Agora, vem pra cá os três aqui, os três! Os três! You! You! Presta atenção! Agora vai ter uma dança! Dança funk! Vamos ver aqui! A dança funk do Saci Pereireiro! Saci Pereireiro! Conhece? Saci Pereireiro! Saci Pereireiro! Com cara de cu! Cara de cu! Cara de cu! Como é que é cu? Vamos lá! Saci Pereireiro! Cara de cu! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai. Parada vai ser dura a ordem. Fica aqui. Vai ser dura. Eu quero a Jaspão. Temos o Jaspão, temos o Eterno e temos o Blublu. Vamos ver quem vai levar a porta. Qual o teu nome? A nova Gustavo Lima. Gustavo Lima? Porra, meu irmão! Tu é o cara! Gustavo Lima é o nome dele? Hein? Gustavo Ernesto já virou Lima. Vamos lá, vamos ver que vai ganhar, hein? Agora só um vai abrir a porta. Agora vai ser difícil, querido senhor. É o Jáspio! É o Gustavo! Calma, calma. É o E. É Tê, você perdeu, mas você vai ganhar alguma coisa, tá? Opa! Vai ganhar o Matalha Senna! Vai ganhar o Matalha Senna! Tem que ganhar o Matalha Senna! Matalha Senna! E o... E o... E o... Filho Santos. Filho Santos. Filho Santos. Vê o que fica aqui, Gustavo? Gustavo! Gustavo! Só tem uma porta, tá? Você... Você... Já ganhou o boné! Porque os dois ganharam o boné! Ganhou o boné! Por favor, me dá o boné! Me dá o boné! Vem aqui! Aqui está! Cadê as palmas do Gustavo? Calma! Você ganhou o boné! Agora... Agora... Vamos ver quem vai abrir a porta! Ah, não! É ele! 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 Gustavo! Ele te ganhou por um pouco! Pouquinho! Pouquinho! Pouco! Pra você ganhar o boné! Eu ganhar o boné! Vem cá cá, você tá assistindo pra mim! Vem cá! 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 Qual a porta que você quer, Jasper? A porta 1, a 2, a 3. A porta 1, a 2, a 3. É o saio de videogame. Pode ser o marcar. 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 Pode ser marcar. Pode ser um videogame. Pode ser uma borracha. No espelho. A porta 1, a 2, a 3. A porta 1, a 3. A porta 1, a 3. A porta 1, a 2, a 3. Pode sair macaco Ouvi o jovem Macaco Ouvi o jovem Ouvi o jovem Pode sair de sua choca Corta a mão Toma tudo Vai pro tudo Vai Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Bebeu né? Bebeu né? Bebeu? Bebeu né? Bebeu Não podia né? Realmente não dá mais Fazer barato Vamos ver se você abrisse a porta Número 2 Atum Tu Atum Você ia ganhar E chover Cor Cor E o Carme Carme Acho que aqui atrás Tá o boné do Sérgio Malambri Ou o filho do macaco É Que monado Que monado Mãe Coré Macaco Bonitinho Pergunta pra ele bonitinho Muito Parato Parato Parece mesmo assim Eu pareço pro macaco E você quer levar o macaco E você quer levar o macaco? Ou para o que? Quer dar pra alguém o macaco? Pode Parato Parato Você tem que Tem mulher? Tem mulher? Tem mulher? Não 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 Vai dar uma corré Solteira Uma corré solteira 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 Aquela lá Por favor Levantem por favor Por favor Levantem Por favor E o Acha ela Bonita 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 Viu Fique em pé Por favor Ele está te dando esse macaquinho Você quer o macaquinho? Quer? Então diga Assim do teu jeito Eu vou te dar o macaquinho Gostei muito de você 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 daria conta dela? Muito grande? Muito grande? O que você... Sim Hein? Hein? Acho que sim O que você gostaria de fazer com ela? Carlinho Você vai vai ganhar de presente... O macaquinho! O macaquinho! E olha aí, ele grita e olha lá lá! Essa coisa é uma palhaçada! Esse show é uma palhaçada! Você vai ganhar no nosso show O Chatel do Certo Maladro! Obrigado! Obrigado, obrigado! 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 Muito bem! Agora, faça um... Realiza meu sonho! Realiza meu sonho! Com força de vontade, faça... Realiza meu sonho! Força de vontade! Hein? Por favor! Por favor! Por favor! É um pensamento positivo! A gente consegue! Por que ele falou tão rápido? Porque ele não é surdo-muda! Ele é só surdo! Exatamente é isso! Já tá me sentindo que eu é Réio Soares!